Um vídeo de 2008 voltou a circular recentemente nas redes sociais. É uma reportagem que fala sobre uma suspeita de fraude nas eleições municipais da cidade de Caxias, no Maranhão, lá em 2008. No vídeo, um grupo de técnicos contratados por uma coligação afirma que encontrou indícios de fraudes nas urnas eletrônicas usadas na votação daquele ano. Na matéria, também é dito que a Polícia Federal foi acionada para verificar se houve mesmo alguma violação física das urnas ou se algum programa foi adulterado. Vamos aos fatos. A própria Justiça Eleitoral solicitou que a Polícia Federal fizesse a perícia nas urnas eletrônicas de Caxias. Todas as dez urnas que supostamente teriam sido violadas ou fraudadas foram periciadas pela PF. O laudo técnico do Departamento de Polícia Federal concluiu que não foram identificados sinais de violação física nos lacres e nem nos componentes físicos das urnas eletrônicas. O trabalho da PF também mostrou que não foram encontrados programas fraudulentos nem adulteração dos softwares autenticados pelo TSE e também nenhum arquivo contaminado por vírus. Ou seja, a perícia demonstrou que as urnas eletrônicas possuem diversos mecanismos que denunciam qualquer tentativa de fraude. O laudo da Polícia Federal descartou todas as suspeitas de irregularidades no primeiro turno das eleições municipais de Caxias em 2008.